Bom dia pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Wesley Teixeira, pesquisador sobre saúde e ciência nutricional, alimentação saudável, suplementação. Estou aqui na praia, mas resolvi fazer um vídeo muito importante de um conteúdo essencial para você. Se você não é inscrito, se inscreva aí no canal, ajude o canal, dê seu like, comente, deixe suas sugestões e bora para o vídeo. O que acontece? Muitas pessoas, talvez você tenha se assustado ao ver o título desse vídeo, mas não, não, que não necessariamente você não precise usar vitamina B12. Vitamina B12 é um nutriente absolutamente essencial, a maioria das pessoas são deficientes, mas o que acontece? Quando você vai lá, faz o exame, seu médico pede o exame e ele vai ver o valor de referência, vai estar lá em geral, de 200, 210 até 980 picogramas por ml. O que acontece? A maioria dos médicos ensinados na medicina convencional, que não avalia os exames seguindo os valores ótimos, os níveis ideais, eles vão olhar apenas o valor de referência. Se você tiver dentro desse valor, você vai ser considerado uma pessoa saudável, uma pessoa normal. Mas o que acontece? Muitas pessoas estão com queixa de insônia, enxaqueca, problema de circulação, problema de memória, de raciocínio, o raciocínio meio lento, aquele esquecimento, aquela névoa mental no dia a dia, questão de constipação, diarreia, asma, rinite, entre outros problemas, imunidade baixa, enfim, inúmeros problemas que por algum motivo estão ligados à deficiência de vitamina B12. E a pessoa vai lá, faz o exame, ah, tá com 380, tá com 295 e está dentro do valor de referência. O médico vai falar que você está normal, que está tudo bem, que não tem nada demais, que você não precisa suplementar, mas isso é incorreto. Você de fato precisa otimizar essa vitamina B12. Pra quem me acompanha no Instagram e aqui no canal do YouTube também, que já viu vários vídeos, sabe que eu bato nessa tecla. Você precisa estar com seus nutrientes nos níveis ótimos, que sempre vai ser lá perto do nível máximo na maioria dos casos, né? Por exemplo, se você vai fazer uma viagem e você não sai com seu tanque na reserva, a mesma coisa é o nosso tanque nutricional, é a nossa fisiologia humana. Você não pode viver com seus estoques nutricionais, com os níveis dos seus nutrientes nos níveis mínimos, ainda que estejam dentro da referência. Por quê? Você aumenta o risco de desenvolvimento de todas as doenças crônicas, cânceres, diabetes, pressão alta, problemas hepáticos, problemas renais, enfim. Uma série de doenças que vai minar sua qualidade de vida no médio e longo prazo, e especialmente também diminuindo sua expectativa de vida. O que acontece? No caso da vitamina B12, você tem que estar com os níveis dela ao redor de 750, 800 a 1000 pg por ml, ou seja, lá nos níveis máximos. Por quê? É com esses níveis de vitamina B12 que você vai estar fornecendo ao seu corpo nutriente, nutrição suficiente para que todas as células cumprem todas as suas reações metabólicas no que depende da vitamina B12, que também está ligada ao ciclo da metilação, da homocisteína, que é um marcador inflamatório, preditivo de doenças cardíacas, de risco de Alzheimer, e muito mais importante, como avaliação de risco cardíaco do que o próprio colesterol de forma isolada. Se você é um inscrito aqui no canal, se você acompanha o meu canal, você já sabe disso. O que é que acontece? Esses dias no Instagram, produzindo conteúdo, fizeram a pergunta, né? A pessoa está com os níveis de 380, outros de 300, outros de 400 e pouco, se há necessidade de fazer uso de vitamina B12. O que é que acontece? Sim, essas pessoas precisam otimizar os níveis, como eu já falei, ao redor de 800, 900 até 1000 picogramas por ml. Perdão os erros, estou fazendo um vídeo rápido aqui na praia para que não haja edição. O que é que acontece? Esses níveis são os níveis ótimos de vitamina B12. Só que, se você me acompanha aqui no canal do YouTube, se você é meu seguidor no Instagram, se você já viu meus destaques lá no meu perfil, sabe que uma pessoa que tem os níveis de vitamina B12 abaixo de 500 picogramas por ml, essa pessoa tem algum problema digestivo. Pode ser que ela ainda não tenha manifestado algum sintoma. Em geral, até hoje eu nunca vi. Pode ser que exista, mas todas as pessoas com os níveis de vitamina B12 que eu conheço, que eu já vi, seja pessoalmente, seja através da internet, tem algum sintoma digestivo, constipação, diarreia, gastrite, refluxo, alguma questão que incomoda ela ali no dia a dia, síndrome do intestino irritável, doença de Crohn ou qualquer outro problema do sistema digestivo. Por quê? A pessoa que naturalmente tem a vitamina B12 baixa, pode ser sim que ela tenha alguma questão genética ligada. Geralmente sempre tem. Porém, mesmo com a questão genética, nunca ela vai estar com os níveis de vitamina B12 tão baixos assim. Sempre vai ter algum problema digestivo associado. Ou seja, o que nós precisamos fazer, como disse no título do vídeo, não é usar vitamina B12 como primeira instância, como primeira medida. Você precisa atacar a causa, a raiz do problema. O que é a raiz do problema no caso dessa falta de deficiência de vitamina B12, que é a maioria dos casos, é o sistema digestivo que não está com a sua saúde perfeita. Ou seja, você precisa otimizar ele. Como Wesley, você vai fazer as medidas necessárias na alimentação, retirar os alimentos inflamatórios, especialmente glúten, alimentos que contêm lácteos, ou seja, laticínios, o leite propriamente dito e outros derivados. Alimentos que contêm na sua base também de ingredientes, óleos vegetais industrializados, gordura vegetal hidrogenada, ou seja, biscoitos, sorvetes, fast foods, junk foods de forma geral. Aqueles alimentos que são produtos industrializados, né? Que você não encontra na natureza, né? E aqueles alimentos que nossos bisavós tataravós não comiam, que ainda estavam no início do seu desenvolvimento, da sua criação. Ou seja, o que é que você vai priorizar? Comida de verdade, vegetais, legumes, carnes oleaginosas, né? Tá ventando um pouco aqui, mas acredito que vai dar pra ouvir perfeitamente aí também, mesmo que tenha o som do vento, né? Estamos num local em meio à natureza. Outro ponto importante é você ter contato com a natureza. Por exemplo, você andar descalço na areia, na terra, na grama, você frequentar, né? Com alguma frequência, né? Rios, cachoeiras, mar, tomar banho de mar, tomar banho de sol. Você estar em contato com a natureza de alguma forma vai propiciar com que você melhore os seus neurotransmissores, module a sua saúde emocional. Pra quem estuda a respeito, sabe que a saúde emocional impacta diretamente na saúde digestiva. Não à toa, as pessoas que sofrem de gastrite, algum problema assim, quando tem alguma crise nervosa, tem uma crise também de gastrite, alguma crise digestiva devido a isso, porque acaba impactando diretamente e o problema de forma negativa, né? Ou seja, você vai fazer essas medidas. Com tudo isso, você já vai melhorar a sua absorção da vitamina B12 através da sua alimentação. E você já vai estar dando um aporte maior de vitamina B12 ao seu corpo. Por quê? Porque você vai estar comendo mais comida de verdade, menos produtos industrializados, que vai te inflamar menos também, que vai metabolizar melhor essa vitamina B12. Dito isso, você já vai subir os seus níveis. E aí você repete o exame depois de algum tempo. Se mesmo assim você ainda não estiver nos níveis ótimos, como já mencionado, aí sim você parte para a suplementação da vitamina B12 na dose suficiente, que vai depender e variar de pessoa pra pessoa, pra manter nos níveis ótimos. Bem, pessoal, basicamente esse é o vídeo que eu queria fazer pra vocês. Não use vitamina B12 como primeira medida, né? Você deve sim, se houver necessidade, usar a suplementação de vitamina B12, assim como é o caso de muitas pessoas. Espero que vocês tenham gostado. Deixe nos comentários sugestões, se você ficou com alguma dúvida também. E não se inscreva, claro, de se inscrever no canal e deixar seu like. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você ama. E até a próxima. Aproveitem e tenham contato com a natureza. Até mais. Aproveitem e tenham contato com a natureza. E até a próxima.